Estamos de volta com o programa da comunidade, você que está aí do outro lado pode ligar e participar pelo 3307-3951 e 3307-3952. Eu quero aproveitar para mandar um beijo muito especial para a Zandria Rafaelli, que ontem eu não mandei, a Thaís que está aqui, nossa editora, está chateada comigo. Beijo! Eu já ia falar beijo, Thaís. Para quem? Para a Zandria? Beijo, Zandria, que o Gesiel também está te mandando um beijo. Para a pessoa de fazer algo exclusivo na sua casa, uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é loja Casonato. Tudo que você precisa com qualidade você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus e projetista muito capacitado para fazer um projeto único para você, com sofisticação, requinte, design de acordo com o seu estilo. E não para por aí, não. A Casonato também tem fabricação própria, com as marcas Casonato Modulados e Casonato Planejados, com prazo de entrega em até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. aberta de segunda a sexta, de 9h às 6h da tarde. E no sábado, de 8h ao meio-dia. Vem pra Casonato, não perca tempo. Agende a visita de um projetista pelo 3645 5566. Amaral, volto contigo. 11 horas 31 minutos na capital amazonense. Você que está chegando agora, este é o programa da Comunidade Sempre Ao Vivo. Lembre-se dos nossos números. Você pode participar pelo 3307-3951 e 3307-3952. Interaja conosco por meio do nosso número do WhatsApp. O 981-163529 lhe dá a oportunidade de mandar aquela foto, aquele vídeo, o áudio, a sua denúncia muito mais rápida chegando até a gente. É claro isso quando tem internet, né pessoal? A gente tem que respeitar também essa parte. Eu não vou exigir muito. 11h31, vamos direto com Tatiana Sobreira, que tem informações pra gente sobre a promoção Semanas Premiadas. É isso mesmo, Tatiana. Quando eu vejo essa Kombi, já me empolgo por aqui, viu? Olá Amaral, olá Márcia. E que Semanas Premiadas, né Amaral? Durante todo o mês nós percorremos aí com a equipe de organização dessas Semanas Premiadas aí, que é do Jornal Agora e também aqui da televisão, onde nós distribuímos vários prêmios. Aí nos estúdios vocês puderam conferir, a você que é telespectador do programa agora, os ganhadores do televisor, do split, da geladeira e agora este fim de semana, você vai conferir também quem vai levar a tão sonhada moto, a tão esperada moto. Se você ainda não sabe como participar, é muito simples. Mas antes, deixa eu te falar. A gente está aqui no centro de Manaus, na Joaquim Sarmento e também na Avenida Getúlio Vargas. Aqui na esquina, onde a gente está, nesse exato momento, no centro da cidade, uma das áreas mais movimentadas na Galeria Espírito Santo. E nós estivemos peregrinando em terminais, no centro da cidade, estivemos lá na Bola do Jorge Teixeira também, onde nós fizemos aí um pequeno balancete de como as pessoas já participaram e podem participar dessa grande Semana Premiada. Mas se você ainda não conhece, a direção preparou aí o VT para que você possa conferir como vai participar ainda, dá tempo. Presta atenção então como participar dos Semanas Premiadas. Solta daí! Está de volta o maior show de prêmios da cidade. Promoção Semana Premiada. Para participar é muito fácil. Basta retirar o cupom no Jornal Agora e responder a pergunta da semana. Deposite nas urnas que estão nos terminais de ônibus, quiosques do Plaza, Wine Shop e pontos de vendas autorizados. A resposta mais criativa ganha TV de LED, geladeira, ar-condicionado e no final da promoção uma moto zero quilômetro. Promoção Semana Premiada. Só no seu Jornal Agora. É isso mesmo. Já sabe como participar? Se dormir, vem aqui comigo. É muito simples. Aqui é só você preencher. A gente já falou como é. Preencha corretamente. Os prêmios já foram liberados. A gente teve a geladeira. Tivemos o ar-condicionado. Tivemos o televisor. Agora é a vez da motoca. Mas quem vai explicar para a gente o que está preparando para esse grande dia, a gente entra na galeria. Vem comigo. Um dos locais de compra aqui, recentemente, ano passado, o local foi inaugurado. Mais de 600 camelôs foram retirados do centro da cidade. A época para poder completar todo esse complexo aqui de Manaus. A Aline, que já está aqui comigo, vai falar que está preparando uma grande festa na Avenida Itaúba, do mesmo jeito, aos moldes do que foi ano passado. Sucesso total? Sucesso total? Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. Que delícia. A reta final da campanha, semanas premiadas. Ainda dá tempo. Pega o cupom, preenche, participa. Aquilo que a gente vem falando todos esses dias. Participa, deposita na urna. Ainda pode concorrer a grande moto. E a festa, na verdade, o ganhador dessa moto vai ser apresentado lá no Agora é Festa. Na Avenida Itaúba, sábado, dia 28 de março. Atrações como Banda Timidez, iniciando a noite com o pagode total, de melhor qualidade. Vamos ter duas bandas de sertanejo. Pegada é sertaneja, que já virou prata da casa. Já está com a gente em todas as edições. Cadu Almeida. E para fechar a noite, uma banda de forró triple X. Então vamos fechar a noite com chave de ouro. Você sabe dançar, Aline? Eu arrisco um pouquinho. Arrisca andar na moto também? Na moto eu já vou preferir de carona, sabe? Então essa é a pergunta, né? Para saber quem leva de carona nesta motoca que vai ser premiada. As semanas premiadas, ela aconteceu. A campanha, né? Aconteceu durante todo o mês de março. E cada semana com uma pergunta diferente. E a pergunta dessa semana é quem você levaria para passear de carona na sua moto e por quê? Eu, a candidata, já temos aqui no nosso anúncio de hoje os três ganhadores. Então nós temos o ganhador da geladeira, o ganhador da TV e o ganhador do split. Nós convidamos eles três para estar amanhã aí com a gente no estúdio. Vamos acreditar que eles vão aceitar o nosso convite. Se aceitaram ir lá e ganhar também, fizeram... Olha, não tem esforço, gente. 50 centavos. É muito simples. Se você está afim de ganhar essa motoca e responder. Primeiro, olha, não é crivo de quantidade de papel, não é sorteio. A seleção é pela frase mais criativa. Então usa aí a cabeça, o seu cunho de criatividade, aquela frase maravilhosa, respondendo, por exemplo, quem você escolheria para levar na garupa da sua moto? Pode ser, não? Já recebemos centenas de... Apareceu nem o nome mesmo? A comissão ainda vai se reunir para escolher a frase ganhadora. É cunho criativo. Então é bom você ter frisado isso, Tati, porque ainda tem gente que confunde, né? Pensa que é sorteio. Então colocam várias frases iguais. Respondem vários cupons, mas a mesma resposta. Não é assim. Tem que ser criativa. A comissão lê de uma por uma. Já tinha vindo aqui? Primeira vez, Tati. Maravilhoso, né? Estrutura legal. Que obra bacana, que estrutura legal. Então percebe que tem uma organização, né? Por parte, obviamente, dos lojistas, né? Não chamamos eles de camelôs, né? Aqui são... São lojistas, microempresários. E eles estão aqui, gente. Olha, aproveitar também. Quem compra aqui, compra com preço bom. Tem qualidade também de serviço. Basta você vir aqui. E eu vou tentar conversar com algumas pessoas que estão aqui. Quanto tempo já no mercado aqui? Olha só aqui. Novo tempo, vendo variedades. Tá bom o mercado aqui, sim? Jovem, eu tô atendendo ele aqui nada. Tá, né? Olha aí, tem até cartão de crédito, já pode usar. Tá tudo certo. Vem aqui também. Vem pra cá, pra galeria. Aqui o profissional que saiu de lá das ruas, que pegava chuva, pegava sol, camelô. Hoje em dia tá aqui, com o empreendimento dele. Vamos ver aqui se a gente consegue. Tudo bom, amigo? Bom dia. Tudo bom com o senhor? Tudo bom com o senhor? Eu não posso fazer. Não pode falar não, né? É, não pode falar. O pessoal não pode falar aqui. Então a gente vai falar com a criançada aqui também. Até a criançada corre, mas eu vou fazer o seguinte. Eu já estou esperando você, pra que você possa preencher seu cupom. É muito simples. Quer participar? Ganhar sua moto. Faz assim. Vai conosco. Se divertir. Na Avenida Itaúba. Que eu espero você. Pra sentar na sua motoca. É o último sorteio que a gente tem de semanas premiadas. Programa agora, que vai estar presente. Convidando você no fim de semana. Começa 19, Aline? 19 horas até meia-noite. Várias atrações. E você é uma delas. Vai lá, quem sabe se não vai ser o sorteado. Passiva. Semanas premiadas. Traz pra você sempre brindes maravilhosos. Se prepara. Que não para por ainda. Tem mais coisa no decorrer do ano. Sempre continue comprando. Você é leitor do Jornal Agora. E também o telespectador do programa Agora. Fica de olho. Retorno com vocês diretamente dos estúdios Amaral e Márcia. Beijo enorme. Tchau, tchau. Obrigado, Tatiana Sobreira. Falando direto, ao vivo, da Galeria Espírito Santo, no centro da capital amazonense. Uma infraestrutura muito bacana para esses microempreendedores que hoje são considerados sim lojistas. E que tá movimentada aí a galeria, hein? Vamos lá. Você que tá aí no centro de Manaus, lugar tranquilo pra fazer suas compras, tá aí. Galeria Espírito Santo. Nas imagens do nosso repórter cinematográfico, Sidomi Matos. Quero falar ainda das semanas premiadas. Meu amigo, não se trata de sorteio. É a sua criatividade. Muita gente já passou aqui, usou a cabeça, fez uma frase legal. O trabalho é esse. É só fazer, queimar pestana pra fazer uma frase criativa. A frase dessa vez, é claro, diz respeito a uma carona especial que você vai poder dar nessa motocicleta vermelhinha, bonitinha, zero quilômetro, que nós vamos entregar sábado, depois de amanhã, lá no Agora É Festa, na Zona Leste da capital amazonense. Não perca tempo. Compra o seu agora, apenas 50 centavos. Criatividade é a palavra. 11h40, Márcia Lasmar. Olá, Amaral. Bom dia pra você que tá aí do outro lado. Bom dia, Amaral, de novo, né, Amaral? A pessoa fala assim um bom dia, que é pra você poder ter realmente aí um dia maravilhoso. E principalmente dizer pra você que tá aí do outro lado que a gente tá recebendo uma pessoa bem legal aqui nos nossos estúdios, é o Renan Pessoa, que antes tá aqui, ele aqui, ó, e antes de eu começar a conversar com ele, deixa eu lançar logo aqui a promoção. Olha só, eu tô aqui com várias entradas aqui, cupons aqui de entrada, passaporte individual pra você participar da palestra dele, metas e objetivos para transformar sua vida. Tô anunciando logo no início da entrevista que é pra você já ir ligando o 3307-3951-3307-3952 se você quiser ir pra palestra. Renan Pessoa, palestrante, master coach, é isso, né? Falei direitinho? Isso, isso, muito bem. Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar falando no programa, tanto no Agora, como o Amaral, como você, Márcia, e falar pras pessoas que querem rezar na sua vida, que venha pra nossa palestra hoje no Teatro Manauara, às 7h e 9h, palestra. Metas e objetivos para transformar a tua vida. E é importante que eu tava conversando aqui com o Renan, antes de a gente começar a conversar junto aqui com você, e ele tava dizendo que essa palestra é interessante porque ela vai te dar norte, vai te dar informações e ferramentas pra você saber como conduzir a sua vida profissional e como conduzir a sua vida pessoal, porque é importante a gente ter essa ligação hoje em dia, né, Renan? Perfeito, e nós vamos falar muito sobre por que alguns têm sucesso, outros não, né? Porque os momentos de crise, todo mundo falando crise, 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 mas as contas estão vindo todo dia, então temos que trabalhar, temos que pagar o preço pro sucesso e alcançar os objetivos, e como conseguir ter sucesso na sua carreira profissional e pessoal. E você vai sair de lá sabendo como alinhar as suas metas, ok? E o seu mural sair já com vontade de fazer suas metas e alcançar seus objetivos. E é importante você aí do outro lado, porque a gente sempre conversa aqui quando a gente vai falar de emprego, e eu já disse isso aqui no programa, que às vezes a pessoa luta, luta, luta pra conseguir o emprego, né? E diz, ah, tá difícil, consegue o emprego, mas manter o emprego já é outra batalha que você precisa ter. Com certeza. Principalmente ter essa inteligência emocional. Vocês trabalham com isso também, Renan? É isso, nosso próximo curso em abril vai ser inteligência emocional e excelência profissional. Agora sim, antes era o QI, o coeficiente de inteligência. Não é o que indique não, né? É o coeficiente mesmo. É o coeficiente de inteligência. Quem sabe mais ou melhor? Hoje não. Hoje é o que é? O coeficiente emocional. Porque minha mãe falava, meu filho, trabalhe que você estude que você vai ser bem cedido. E eu vejo muitos professores que estudam muito mestrado dourado e não são bem cedidos. Por quê? Justamente por causa disso. Esse coeficiente emocional não está equilibrado. Às vezes o cara é arrogante. Agora, às vezes o cara pisa em pessoas. Não sabe lidar com as pessoas. Não lidera bem. Esse é o ponto. E esse é o que nós trabalhamos tanto. No coach, nessa inteligência emocional, juntando tanto o lado profissional com o lado pessoal. É, porque antigamente todo mundo achava que o cara inteligente era aquele cara que era o fera em física, fera em matemática. Sabia fazer, compor uma música aí como ninguém. Mas hoje a gente sabe que se essa pessoa que é fera em física, fera em matemática ou fera em qualquer outro segmento aí da profissão, não tiver aquele espírito de liderança, não souber motivar a equipe, não souber lidar com as pessoas e com os conflitos pessoais de cada um, se não tiver isso, não vai conseguir ser bem sucedido e principalmente não vai conseguir alavancar a empresa, não é isso, Renato? Com certeza. Esse lado emocional tem que trabalhar muito. Porque nós percebemos que no coach trabalha muito o lado profissional e o financeiro. Ok, mas se a saúde dele estiver desequilibrada, os relacionamentos, os casamentos, os filhos crescendo sem valores, com certeza vai mexer com todo o profissional dele e vai mexer com o ser humano em geral. Dá uma dica para quem está em casa. Tem como você dar uma dica assim, isolada? A dica que eu dou é, vamos para a minha palestra hoje, às 7 horas, métodos e objetivos para transformar a sua vida. A gente pode até, eu fico sem problema nenhum, porque meu tempo também está corrido hoje, mas fico aberto aqui para você, toda a produção, quando precisar, podemos fazer uma entrevista legal, perguntas da população. Fazer um treinamentozinho rápido, pessoal da casa. Sem problema nenhum, se você quer conseguir resultado na sua vida profissional, eu queria uma dica do Renan e tal, eu vim aqui sem problema nenhum. E estou à sua disposição. Ótimo. E você que está aí do outro lado, não se esqueça de participar. Liga para o 3307-3951-3307-3952. Nós temos aqui passaportes individuais. É só ligar e dizer assim, quero ir para a palestra do Renan Pessoa. Eu quero mudar minha vida e quero melhorar o meu lado pessoal e profissional. Eu quero atingir meus objetivos. Então liga e participa que a gente já está com esses passaportes aqui. Vou entregar agora lá no suíte para o Ivan. Está dado o recado. Hoje, às 7 horas da noite, lá no Teatro Manauara. É isso, Renan? Isso, isso. Para todos vocês, vai ser uma super palestra, uma mega produção. Como eu estava falando aqui para ela, para a Márcia, realmente uma produção sonoplasta, uma coisa diferente. Não é aquela coisa de... É um show. Um show. Um show business. 3018-0001 é o telefone para contato. 3018-0001. 3018-0001 que está aí na tela para você. Vai, Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo Asmar. São 11 horas e 45 minutos. A gente vai falar sobre um assunto que, inclusive, o programa Agora já mostrou aqui anteriormente, diz respeito à transformação do carro de gasolina para o gás natural. Nós temos postos já desse tipo de combustível aqui na capital amazonense e o número aumentou. A ideia é incentivar cada vez mais o motorista a migrar para esse tipo de combustível menos poluente e muito mais acessível do ponto de vista econômico. Ontem, o governador José Mello esteve em uma das inaugurações de um desses postos e fala sobre o incentivo para esse tipo de transformação. O veículo que hoje é combustível, roda a gasolina ou a álcool e que pode ser facilmente transformado para o GNV, o gás natural veicular. Na tela do Agora Reportagem. Um posto fica na Avenida Constantino Nery e o outro, na região da Ponta Negra. Agora são seis no total. Seis postos localizados em áreas estratégicas da cidade. Então, nós já temos condições de abastecer o mercado. Mas, ainda assim, muitos motoristas não convertem o carro porque são poucos os postos de GNV. Mas o custo-benefício faz valer a pena, segundo a companhia de gás. Na gasolina está quase R$ 1,20 mais caro que o gás natural. Então, para quem tem frota ou para quem não tem frota, o uso do gás é muito vantajoso do ponto de vista financeiro e econômico. O governo vai lançar campanhas para incentivar o uso do gás natural veicular. A primeira é ajudar os motoristas que forem converter o carro com um bônus de R$ 1.000. Hoje, o kit custa, em média, R$ 5.000. A outra iniciativa é tentar baixar os impostos que incidem sobre os equipamentos do GNV. Esse gás agora precisa fazer investimentos na linha do gás voltado para doméstico. E também precisa aumentar as redes lá para o Distrito Industrial para que cada vez mais empresas do Distrito possam aderir a esse sistema que também é muito mais barato do que o outro gerado pela via da energia elétrica. O metro cúbico do gás natural veicular em Manaus custa R$ 2,30. Muito bem. Da economia pode chegar até 40% do ponto de vista de rendimento do veículo e 10% no que diz respeito à própria concepção da combinação de gasolina e gás natural veicular. Sendo que é um investimento ainda muito caro e é isso que precisa ser pensado. Não adianta. Não tem como estimular o motorista a migrar de um sistema para o outro tendo em vista que o kit gás ainda é muito caro. Quem sabe se desonerando essa parte, tirando o ICMS, dando esse incentivo, a gente não consiga diminuir em pelo menos 20%. 20% já seria aí uma redução considerável e isso sem dúvida alguma iria estimular o motorista de todos os dias ali que está no nosso trânsito a migrar para o sistema GNV. Os taxistas já o fazem, mas fazem porque tem no próprio veículo a maneira de ganhar o seu rendimento diário. E isso representa uma economia a curto prazo. Mas para o motorista que utiliza pouco o seu veículo, não vê nessa combinação uma vantagem a curto prazo. E é por isso que pouca gente adere ao sistema GNV. Marcia Lasmar. 11 horas e 48 minutos, Amaral. A gente traz para você agora informações de trânsito ainda. Ontem à noite, um carro capotou na Avenida do Turismo, na Ponta Negra, zona oeste da capital. Preste atenção. O motorista, Caio César Cunha, de 26 anos, que segundo a polícia, vinha em alta velocidade, bateu na proteção da via. Ele ficou aí com algumas escoriações e recebeu atendimento do SAMU. Mas a gente verifica aí que ele precisou aí ter sido usado, o desencarcerador, né? Precisou usar o corpo de bombeiros para poder tirar o veículo da via, retirar o veículo do local. Ficou bastante destruído. A gente verifica aí que o carro teve realmente uma grande, um acidente que foi feio. Mas ainda bem que o motorista, o condutor, não teve ferimentos graves, teve apenas escoriações. Mas olha a gravidade. Houve ainda um princípio de incêndio no veículo e o corpo de bombeiros conseguiu controlar aí esse princípio de incêndio. Parece que cortou a bateria, não foi isso? Ele cortou a bateria para poder evitar qualquer tipo de faísca, né? Para poder causar esse incêndio. Mas você vê a gravidade, o perigo que é não obedecer as leis de trânsito. Mais uma vez, a gente ressalta aqui que não sabe quais eram as condições que essa pessoa vinha vindo. Claro que vai ser investigada aí a situação do acidente, as circunstâncias do acidente. Não houve nada de grave, mas ficou o susto. E tem muita gente que aprende com o susto. A gente espera aí que a pessoa aprenda com esse susto. Teve só escoriações, não foi nada grave, mas ficou o susto de ter vindo em alta velocidade e ter sofrido o acidente. Daí você acompanha imagens do corpo de bombeiros trabalhando, cortando ali a bateria para poder evitar o incêndio ontem, depois desse acidente, porque o condutor vinha em alta velocidade. 11 horas e 50 minutos, Amaral. A gente aproveita essas imagens aqui, né, Marcelo Asmar, para falar mais uma vez que o prazo para a substituição do extintor dos veículos que ainda não exigem as normas do CONTRAN no que diz respeito à indicação ABC para esses três tipos foi prorrogado até 1º de julho. O Ministério das Cidades fez essa solicitação porque ainda não há extintor suficiente no mercado para atender a demanda de motoristas que precisam fazer essa substituição pelo modelo ABC. É interessante a gente falar que essa é uma medida brasileira, sabe? Estados Unidos e boa parte dos países da Europa que compõem a zona do euro não tem essa exigência do extintor ABC. E olha que lá eles têm sistemas viários muito mais complexos e melhores que os nossos no que diz respeito a estradas, ruas, avenidas, sistema viário de maneira geral. Então é uma exigência do Brasil e aí a gente tem aquela imagem, por exemplo, do veículo que estava ali com o princípio de incêndio. É uma situação em que o motorista nunca na vida vai conseguir usar o extintor. Importante a gente falar isso, né? Onde o motorista vai poder usar o extintor é em algum princípio de incêndio em que ele tenha rapidez e mobilidade para sair do carro, tirar o extintor e fazer o controle. São situações bem específicas que não compreendem acidentes. No momento do acidente, o motorista quer sair do carro o mais rápido possível se estiver consciente e se afastar do veículo. É isso que acontece. Quer ver? Olha, isso aqui é um caso clássico desse exemplo, cujo extintor seja ABC, DEF, GH, isso não vai fazer diferença nenhuma porque ele sofreu um grave acidente. Quem vai fazer essa operação de controle é o corpo de bombeiros quando chegar, é o resgate quando chegar. Portanto, o extintor é para uso do motorista em um momento de consciência em situações em que ele tenha o controle. Em que ele tenha o controle. É uma exigência, na verdade. A gente, às vezes, coloca aqui determinadas exigências que eu acredito serem desnecessárias, causam um verdadeiro transtorno. Teve muito motorista que foi multado, recorreu por conta do prazo que foi estendido, não havendo, assim, criou-se uma necessidade com um tipo de extintor, não se verificou se o mercado tinha ou não condições de absorver essa demanda, resolveu que o mercado não se tinha na prática. Ah, o mercado não tem condições, vamos prorrogar o prazo. Está aqui, ó. Motorista, volta o motorista ali fazendo sinal de negativo. Não encontra. Não tem como. E aí, não se cumpre nem a medida econômica, não se fez o estudo econômico para saber se tinha empresa capacitada. O problema não é só em Manaus, é em todo o Brasil. Todo o Brasil. Por isso, o Ministério das Cidades prorrogou mais uma vez o prazo. E eu vou dizer, vai ser prorrogado ainda. Vai ser prorrogado, porque não tem condições. Essa é que é a realidade. São 11h53, chama-se medida burra, né? Porque poderia-se ter que tomar outro tipo de medida para evitar acidente de trânsito e aí se gasta muito dinheiro com uma medida que não resolve nada. prorroga exatamente para isso. O diretor Ivan Nascimento está até colocando a opinião dele aqui para mim, dizendo que o pessoal prorrogou para não assumir que está errado. Mas no próprio ato de prorrogar já se percebe a falha, né? No próprio ato de prorrogar já se percebe que não houve planejamento, que não houve estudo de mercado para saber se as empresas tinham ou não condições de absorver a demanda. São 11h54, vem aí Marcia Lasmar trazendo o Dica Recado Especial. Como você sabe, é com ela. Marcinha! Amaral, sabia que o enfraquecimento dos ossos é uma doença que afeta milhões de brasileiros? Pois é, calcitran é um repositor de cálcio indicado para combater esse mal. Vejam aí como calcitran funciona. A falta de cálcio é a principal causa da osteoporose, doença que enfraquece os ossos. A osteoporose provoca deformações na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas. Com um comprimido de calcitran ao dia, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio. Milhares de pessoas já se beneficiaram com calcitran. Viu só? Calcitran é seguro e eficaz no combate à deficiência de cálcio no organismo. Calcitran é potente e age rápido, combatendo e prevenindo o enfraquecimento ósseo. Você encontra calcitran em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de drogarias angélica ou farmabem. Eu disse drogarias angélica ou farmabem, mas atenção, ao chegar à farmácia não aceite outro. Peça a calcitran. Calcitran, osso duro na queda. Calcitran tem a garantia de qualidade DIV com Farma. Amaral, é contigo. 11h55, daqui a pouco, depois do intervalo, tem destaque de polícia na tela do agora. Uma tentativa de assalto e uma reação acabou causando a morte de um técnico da Petrobras lá no Eldorado, zona centro-sul da capital e daqui a pouco nós vamos trazer os detalhes sobre este crime. Já já a gente volta. 11h55, não saia daí! de novo, aqui. Tenta, tempo todo e daí, quando